Olá, assim como nos últimos dias, o sol predomina nessa sexta-feira. O tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de névoa no início da manhã. Apesar de um começo de dia agradável, as temperaturas tendem a subir, aumentando a sensação de abafamento em todo o estado. No Vale dos Sinos, a sexta será ensolarada, com mínima de 17 e máxima de 31 graus. No Paranhano, o sol também dá as caras durante todo o dia. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. No Caí, o dia também será de sol e de altas temperaturas. A mínima fica em 16 e a máxima em 31 graus. E o tempo quente domina até mesmo na serra, onde normalmente faz mais frio. O dia terá mínima de 13 e máxima de 25 graus. No litoral norte, o sol predomina e a temperatura deve ser agradável, com mínima de 19 e máxima de 25 graus. Uma boa sexta-feira!